Em que eu tenho a sua letra? É pra querer amar E fazer a minha vida atrás E a minha vida não resisti E de mim eu amarei O janel pra tentar Para lindar a sua fé E de mim eu amarei O janel pra tentar Para lindar a sua fé A lindura de um espaço Como o mundo é da irmã A lindura de uma perda Uma linda da inscção Uma terra de aliança Terra e gratidão Se alguém está assim Para lindura de uma perda E de mim eu amarei A lindura de uma perda E de mim eu amarei A lindura de uma perda E de mim eu amarei A lindura de uma perda E de mim eu amarei 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 E de mim eu amarei